O legal quando você entra na Mudecor é o seguinte, você já imagina a sua sala e como ela vai ficar com as cortinas, que são cortinas lindas, nacionais e importadas, né Mariana? São, temos as de tecidos nacionais e as rendas importadas. As rendas importadas. E olha, na parte de cima, você vai ver nas imagens que vão entrar agora, tem a linha rústica, inclusive com linho. Todo tipo de linho, a linha rústica e super promoção, 5% de desconto em 3 vezes. Não, para com isso, verdade? 5% de desconto. E um preço assim, joia. Não sei se você não tinha combinado, não tinha falado nada comigo. Não tá muito certo, então aproveita, tá? E a gente já começa a falar de preço aqui, é sem linho também, né? Isso, essa tem 2,5 de largura, tá 3 pagamentos de 130 reais. Já com varões de tudo? Completo. 3 de 130? 130, não é para arrasar? É para arrasar, mas tem promoção ainda, tem promoção que eu não vou falar agora, pera um pouquinho aí. Você vai vendo as opções que você tem, e aí você pode fazer do jeito que quiser, né? É, os tecidos são alto padrões, confecção também, o cliente pode escolher os modelos, mesmo não estando, os que estão na exposição. Certo. E fazemos sob imponente. Esse aqui, por exemplo, essa cortina é uma linda. Essa cortina é lindona, olha. Ela é de 2,5 a 3 de largura. O voal trabalhado, esse chale aí, drapeado todo, assim, lindão. Ela está 3 pagamentos de 260 reais. 3 pagamentos de 260 reais, já completa para você. Agora vai passando que a gente vai falar de renda. Cortina de renda. É só um exemplo para você. Vem para cá, conhece. É linda a loja. Vamos falar dessa aqui de renda, ó. São rendas importadas. Essa aqui, ó, rendas importadas. Vamos falar dessa aqui. Essa daí, olha, nós estamos fazendo um exemplo de preço. 1,5 de largura por 1,5 de altura, completa, 133 reais. Que com 10% de desconto? Essa já está com 10, mas a gente facilita em duas vezes. Facilita em duas vezes. Ou, no total, a gente dá 10% de desconto. Pode pagar metade agora e metade em fevereiro. De segunda a sábado, das 9h30 às 19h, domingo, das 13h às 18h, Avenida Rebouças 2136, em Pinheiros. O telefone é o 3060-9784-3060-9785. Vamos deixar a casa linda.